Graças a Deus, nós estamos muito alegres, todos os nossos idosos já recuperados, já estão nos seus quartinhos normais, então não temos mais nenhum idoso no nosso isolamento e os funcionários também, todos já voltaram a trabalhar. Ao todo, quantos funcionários e idosos que foram infectados pela Covid aqui no asilo? Foram 20, 20 idosos e 7 funcionários. Isso no início do dia, primeiro caso, dia 8, detectado dia 8 de julho até a semana passada, né? Essa semana agora nós não tivemos mais nenhum caso, semana passada e essa semana nenhum caso. E desse total aí, dois idosos que faleceram? É, dois idosos que faleceram, um de 91 e outro de 92 anos. E o asilo até então, até o início desses casos no mês passado, não tinha tido nenhum caso de Covid-19, né? Não, não, nenhum caso. De 13 de março de 2020 até junho, né? Começo de julho de 2021 não tínhamos nenhum caso. Nós seguimos todas as recomendações da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica daqui de Pouso Alegre. Tivemos muito apoio da diretoria, os funcionários e tudo que podíamos fazer com relação a equipamentos, a segurança, tanto dos funcionários como dos idosos, nós estávamos fazendo. Todos os idosos, todos os funcionários aqui do asilo estão vacinados contra a Covid-19. É isso também que é o reflexo da maioria ter tido apenas sintomas leves? Graças a Deus, é isso mesmo. A vacina, qualquer vacina é boa. A vacina tem que ser tomada, primeira e segunda dose. Nós estamos muito felizes com essa situação do asilo por isso mesmo, porque todos tomaram e graças a Deus foi isso que salvou a maioria dos nossos idosos. Agora o trabalho, essa vigilância também permanece, né? Não, permanecemos com todo equipamento, toda situação de prevenção, continuamos com máscara, ainda não estamos recebendo visita, né? A gente reporta sempre a Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde, a Epidemiologia, ainda não estamos tendo visita e toda segurança, máscara, luva, todo equipamento. Agora, Mariane, conta pra gente a quantidade de idosos que tem aqui e essa necessidade sempre de receber doações que o asilo precisa. Isso, nós estamos precisando da ajuda de vocês. Nós estamos com 60 idosos, esse período foi um período difícil, mas graças a Deus nós vencemos com a ajuda da comunidade, com a ajuda da sociedade de Porto Alegre, com a ajuda dos órgãos que nos ajudaram bastante, mas precisamos ainda continuar, vocês podendo ajudar a gente. A gente está precisando muito de fralda geriátrica G e leite. Então, quem puder nos ajudar, o asilo fica na rua Olegário Maciel 287 e o telefone é 3422-5612. E aí Obrigado.